Pessoal, vim aqui falar pra vocês da cachorrinha Lola. Então, gente, infelizmente ela não aguentou, ela não resistiu. A gente fez o que pôde, a gente levou ela pro veterinário, correu com ela, ele deu soro nela, tirou sangue dela e deu até a doença do carrapato. A gente tava entrando em tratamento, deu remédio pra ela, demos mamazinho pra ela na mamadeira, porque ela não tava conseguindo beber e comer sozinha. E tadinha, ela tava num estado horrível, horrível, tava muito no osso, ela tava muito fraquinha, não conseguia levantar, ela não conseguia andar, abandonaram ela desse jeito lá, porque sozinha ela não chegou, tanto que ela não tava andando. E quando foi nessa madrugada, ela partiu. Ah, infelizmente, a gente tentou, mas... Aqui, ó, pessoal, onde que tá? Tá no soro. Tadinha. 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 Amém.